Olá, boa tarde e bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespo pé em queda de quase 1% a 108 mil pontos nesta quinta-feira. O dólar sobe e é negociado a R$ 5,24. No mercado de juros, as taxas sobem por toda a curva. Por aqui, os olhos dos investidores estão voltados para a reunião do Conselho Monetário Nacional com Fernanda Dade, Simone Tebet e Roberto Campos Neto. O resultado do que for discutido só será divulgado às 18 horas após o fechamento do mercado. Essa é a primeira reunião do governo Lula com Campos Neto e o encontro acontece no momento de acirramento das divergências com o Banco Central. A meta de inflação e o patamar dos juros são os principais pontos de atrito. Lá fora, as bolsas de Nova Iorque operam em queda após a divulgação dos dados sobre os preços ao produtor nos Estados Unidos. O índice subiu 0,7% em janeiro ante-dezembro, acima da previsão dos analistas. Os pedidos de seguro-desemprego no país registraram queda na última semana, chegando a 194 mil solicitações, número menor do que o esperado. O mercado brasileiro também repercute uma série de balanços corporativos. As ações da Rumo estão no topo das altas do dia. A empresa de logística reverteu o prejuízo de 2021 e lucrou mais de R$ 380 milhões no quarto trimestre do ano passado. Os papéis do Açaí e da B3 operam no vermelho. A rede de atacarejo apresentou lucro líquido de R$ 406 milhões no quarto trimestre de 2022, uma queda de 23% frente ao resultado de 2021. A B3, a Bolsa Brasileira, lucrou mais de R$ 1 bilhão de outubro a dezembro do ano passado, uma queda de mais de 6% na comparação anual. As ações ultrapar também caem nesse momento. As da Vivo sobem. A empresa de telefonia lucrou mais de R$ 1 bilhão no período, um recuo de mais de 57% na comparação anual. Já a distribuidora de combustíveis Ultrapar teve um lucro 114% maior no quarto trimestre, chegando a R$ 836 milhões. Para hoje, os balanços de destaque são da Vale, XP e Lojas Renner, todos depois do fechamento do pregão. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Às 6h50 da noite eu volto com as atualizações do fechamento do mercado financeiro. Até lá!